Cadê o mano? Não tem ninguém aqui não É cheio dos burros Talvez que eu transporte Um breve Chips Chips Ah, não vou lembrar, não Debaixo dão Grand FTR Vou colocar o fogo Eu vou fazer um pouco. Então, vamos lá. Lembre-se daquela vida, parece que estou andando na calda, ai é doido, escorpiões Boca de privada, parece que está mandando qualquer lugar, eu acho que varia... Mas parece que na calda é pior assim, mas parece coxinha... Então, vamos lá... Eu não se fico... Pronto... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Agora o mapa deve aparecer... Será que é para? Eu vou tentar... 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 Não, então é que eu preciso do mapa, não aparece. Ah, não vai, não vai. Ah, que pena. Ah, não vai, não vai, não vai. Ah, 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 não vai. Ah, valeu agora a trava. Ah, não vai, não vai. Como desaparece? Colabouco e passo carro. Colabouco. O que está falando que é por aqui? O que é isso? Olha só. Aqui fica um pouco de um pouco mais de uma coisa. O que você quer fazer, eu não estou certo. Olha só. Olha só. Olha só. Não tem sentido essas coisas, velho. Mas quem foi? Foi o Ronaldo com a bazuca. Esse aqui. Esse aqui. O que é isso? Olha... Tão de olhos... Uma versão que é uma cumbia. De onde tiraste este dinheiro? Zumbi. Eu não peguei a água do chão, Gabriel. Eu não peguei a água do chão. 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 Porra! Ah, pera aí. Negar a Vancouver, só. E aí 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 . . . Cada, 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 cada. Agora vocês vão se ver comigo. Tá pensando o quê? Tá pensando. Como é que isso não dava certo, eu tenho que ver? Vocês são imunhas? Isso aqui não... Eu tenho que ver... 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 Um zumbi correndo de medo da explosão... Esse zumbi tá mais parroquio... um desgraçado que não se manda que encheu do saco agora está em seta 2100 Nossa! Minha gaiola do assunto, eu tô passando a minha fome! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... O que que eu vou levantar de fazer? Não, não, não... Morros em debonião... Morros em debonião... Tchau... Tchau... Ah, lembre-me, é sempre em mim. Não que nem os outros, é sempre em mim. Dá uma raiva disso, não é? Dá uma raiva disso. Dá uma raiva disso. Ah, sarfé. A puta que me parla. Ah, não é? Você vai e me paga. Ou você vai. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Ah, não é? Ah, não é? 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 Tá louco na cama. Ganhei meu dia,verasco. É que viado. O que é que o mototeiro está carregando um engenheiro? Não vou falar nada. Deve ser mototaxi. Não sei se continuo, se paro por aqui. Vamos ver quantos farta aí. Acho que não farta muito. Acho que o dia de outro lado parece 51. A ver de outra. A ver de outra. A ver de outra. A ver de outra. É o último por hoje. A ver de outra. O que é que é? Eu acho que eu vou deixar para outro dia, já deu três horas, hoje ficou um pouquinho melhor do que aquele dia, porque aquele dia estava dando bug, eu fiz meio minha boca. Aliás, tudo que eu faço é meia boca, eu fiquei trocando de roupa, hoje já não precisa ir de mim, tenho certeza que vocês amaram, três horas, vocês me desculpem pela chatiza daquele dia. Eu acho que por hoje está bom, no próximo eu vou lá na área 51 e eu acabo com o resto. Tá bom. Falou seus trouxas, filhos da puta. Tchau. 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 Tchau.